Olá, amores, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Hoje, a nossa aula é de Geografia, aula do segundo ano, nossa aula 6 do dia 29 de maio de 2020. Essa aula tanto serve para os alunos da tia Yasmin quanto da tia Catarina. O nosso tema vai ser uma ajuda, uma complementação do nosso tema anterior. Nosso tema de hoje é a ação do homem na natureza. Não esqueçam os seus fones de ouvido, prestem bastante atenção, se precisarem pausar a videoaula para entender um pouquinho melhor, pausem, voltem, ouçam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aproveitar bastante esse conteúdo e consigam entendê-lo perfeitamente. Então, vamos lá? A ação do homem na natureza. Nos dias de hoje, é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural virgem, em que o homem não pode mudar suas características. Bom, o que a tia quis dizer é que, geralmente, o homem, ele modifica a natureza para o seu bem maior, para o seu próprio querer, para melhorar a qualidade de vida. Só que existem locais que a gente chama de reservas florestais ou parques nacionais, que o homem não pode mexer. O homem tem que deixar do jeito que ele é. Olha lá, nós temos dois exemplos. O Parque Nacional da Tijuca, onde tem uma vasta floresta, olha, bem bonita, e que o homem não pode mexer. Toda essa paisagem é uma paisagem natural. E a Reserva Biológica do Tinguá, também, onde o homem não pode mexer, onde toda essa paisagem é considerada uma paisagem natural. Bom, no local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar, etc. Mas, para melhoria da sua condição de vida, o homem transforma o meio ambiente. Mas, em todos os lugares do planeta, onde um homem possa morar, possa viver, tem algum elemento, algum recurso natural. Por exemplo, tem uma árvore, ou tem água, o ar que você respira, é um elemento natural. Mas, para a melhoria da qualidade de vida, o homem vai transformando aquela paisagem para viver melhor. Na primeira imagem, nós temos pontes ou viadutos. Bem, para o homem atravessar o rio, para buscar outros recursos do outro lado do rio, ele precisou construir uma ponte. Então, vocês podem ver que na imagem antes, eles colocaram algumas madeirinhas para poder passar. Mas, isso não era o suficiente para um carro, um caminhão passar. Então, foi construído uma ponte, para que o acesso à melhoria de vida chegasse do outro lado do rio. Na segunda imagem, nós temos o rio e embaixo, há um projeto de construção de uma usina hidrelétrica. Tia, para que serve uma usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica, com o movimento da água, ela faz, ela gera energia elétrica. Por isso, o homem precisa da energia elétrica para sua sobrevivência. Então, por isso, ele constrói usinas hidrelétricas em rios, para melhorar a sua qualidade de vida. A ação do homem na natureza. O progresso que o homem criou foi, muitas vezes, útil e produtivo. Mas, o crescimento da população, a indústria com sua fumaça poluidora do ar, os automóveis e os caminhões, as queimadas, o desmatamento, agridem o solo e mostram que é hora da gente repensar e planejar alguma coisa para não poluir, para não estragar o meio ambiente, o meio que a gente vive. Então, a tia trouxe dois exemplos. Um de indústrias poluindo o ar E o outro, de caminhões também poluindo o ar e o meio ambiente com as suas fumaças poluidoras. A seguir, vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e incorreto, com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um ambiente saudável para nós e para o mundo. Olha lá, o primeiro é o desmatamento. O correto é, se você desmatar, se você tirar, arrancar algumas árvores, você precisa plantá-las novamente, para que exista um equilíbrio no planeta. O incorreto é desmatar sem planejamento. As árvores são retiradas e não são replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e os animais da região. Então, precisamos repensar quando o homem desmatar algum local. O próximo é a poluição dos rios. O correto é, no ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado em seu leito. Dele, o homem recebe água, que é tratada e serve para beber. Olha a primeira imagem. Que rio limpo, que águas limpas, claras. A segunda imagem é o incorreto, é o que a gente não pode fazer. Onde não há bueiros, o ambiente é poluído. O rio não está sendo respeitado. Todo o lixo da nossa casa vai parar no rio. E então, o rio fica poluído, os animais morrem e a gente não tem água limpa para beber. O solo. O correto é cuidar do solo para o replantio e canalizar a água do rio para ajudar a plantação. O incorreto é permitir que o homem da Caatinga esperem por chuva para plantar, colher e alimentar o seu gado. Onde não chove, onde é difícil chover, nós precisamos de um planejamento. Pegar água lá do rio, esticar canos bem compridos, para que aquela vegetação, para aquele plantio, para aqueles bois e vacas, possam beber água e assim se alimentar de toda a plantação que nascer. Esse é o correto. Acabamos de observar o que pode acontecer ao meio ambiente quando ele é modificado pelo homem, sem planejamento e sem respeito à natureza. A sobrevivência do ser humano no planeta Terra está ligada à preservação do meio ambiente. Portanto, vamos todos cuidar para que o nosso planeta seja salvo da poluição. Agora é com você. Leia e em seu caderno ilustrem o poema de acordo com cada estrofe. Para isso, vocês vão dar pause nesse momento na nossa atividade. Vai pedir para a mamãe ler o poema e assim vocês vão desenhando tudo aquilo que a mamãe falar. Pede para a mamãe falar bem devagar para que vocês possam desenhar com calma e pintar, porque eu quero ver esse desenho bem bonito e bem colorido. Você pode encontrar este conteúdo no livro de geografia, páginas 48 e 49, e realizar as atividades das páginas 50 e 51. Bom, meus amores, essa foi a nossa aulinha de geografia. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até mais!